O tempo agora é de estiagem e também bom momento para planejar ações de combate aos problemas da época das chuvas. E é justamente isso que o Instituto de Pesquisas Tecnológicas começou a fazer no interior de São Paulo. A ideia é traçar um mapa dos pontos problemáticos e aí começar a gestão dos riscos, não dos desastres. Botucatu é uma das cidades mapeadas. A vistoria começou pela Serra de Botucatu. O local é conhecido pelos deslizamentos e quedas de pedras, que já resultaram em muitos acidentes. Na estrada de acesso à estância Jacutinga, foram analisados pontos de alagamento. Em alguns trechos, quando chove, fica impossível transitar. Na área urbana, as áreas de risco mapeadas foram o rio Lavapé, no bairro Vila Jardim e os córregos Água Fria e Tanquinho, que transbordam e interrompem os acessos a este clube e ao terminal rodoviário. O trabalho realizado pelo técnico do IPT foi acompanhado pelo coordenador da Defesa Civil de Botucatu. Com certeza vai ajudar no planejamento da cidade, na identificação melhor dessas áreas que nós já temos hoje de atendimento de ocorrência. Nós vamos poder planejar melhor, potencializar com a parte que é bastante criteriosa e técnica do IPT, que vai nos enviar um relatório, para que a gente possa planejar melhor as ações nesses locais que a gente tem incidência com frequências das chuvas. Esta é a primeira vez que o município faz este trabalho em parceria com o IPT. No primeiro trimestre deste ano, as fortes chuvas causaram estragos na cidade. Ao todo, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas irá vistoriar 42 cidades do interior do estado de São Paulo. Primeiro, eles mapeiam as áreas de risco. Depois, enviam um relatório para a Defesa Civil Estadual planejar medidas preventivas. Faz parte de um projeto da Defesa Civil do estado de São Paulo de fazer a gestão dos riscos e não mais a gestão dos desastres.